Então galera, amanhecemos nesta sexta-feira, dia 21 de junho, com a informação de que a Polícia Federal iria suspender todos os processos de aquisição do novo calibre .38 TPC. Não deram nenhum motivo, nenhuma razão, simplesmente de que não está na portaria interministerial entre o Ministério da Justiça e o Ministério do Exército. O Ministério da Defesa, perdão. E que todos os processos que estavam em andamento seriam suspensos até que se regularizasse essa situação. Enfim, eu questionei a Polícia Federal e a informação que eu recebi foi de que tudo que havia dito foi dito, né? E não havia mais informações para complementar. E a CBC também foi questionada e emitiu uma nota que eu vou ler aqui pra vocês, coisa rápida, não é? Aí fala assim, ó. Calibre TPC está homologado, apostilado ao TR da Taurus e da CBC. Portanto, devidamente aprovado para venda de acordo com a legislação atual. O apostilamento foi realizado após entendimento conjunto e manifestação oficial em TB e APF. Quanto a classificação do calibre como de uso permitido, isso não há dúvida. A portaria conjunta estabelece isso e prevê ainda que, a posteriori, os anexos devem ser atualizados, o que está em processo. Portanto, não existe nenhuma ilegalidade ou irregularidade. Os registros no SIGMAS que estão sendo realizados normalmente e o calibre foi devidamente registrado no SINARME, que, inclusive, já emitiu o CRAF, caso a APF entenda que o registro das vendas ao consumidor só se deverá ser efetuado após a atualização da portaria. Isso deve acontecer em breve. Estamos esclarecendo isso, retificando, nesse momento, que registros no SIGMAS estão funcionando normalmente. Ou seja, a CBC informou aqui que se for uma decisão unilateral, a APF, embora tenha sido notificada e participou do processo de liberação do calibre, ela, exclusivamente lá, decidiu que não vai autorizar, mas os processos do SIGMAS, o Exército, estão funcionando normalmente. Ou seja, só quem sai prejudicado é o consumidor e os lojistas, tá? Até porque essa decisão, no meu entendimento, deveria ter sido tomada antes do lançamento. Mas a partir do lançamento, onde já chegaram exemplares de arma, munições, pessoas já compraram, reservaram, pagaram, enfim. Então, realmente é só para atrapalhar o meio de campo. Não faz nenhum sentido tentar suspender as vendas, suspender os processos de um calibre que foi autorizado. Inclusive, a própria página da Polícia Federal, no lançamento do calibre, noticiou lá que o calibre era um calibre permitido, fez aquele misancene todo e agora, repentinamente, toma essa decisão de suspender os processos que estão em andamento. Como se o dinheiro do cidadão que fez o processo, que deu a entrada lá no IAT para fazer a aquisição, que pagou um despachante, que fez até por conta própria, pagou a GRU, não valesse em nada. Por quê? Porque não entendem que essa relação entre o fornecedor, que é a Polícia Federal, e o consumidor, que é o usuário que faz o processo, não seja uma correlação de cliente e consumidor, de fornecedor e de consumidor. Eles fazem lá da maneira deles e tomam a decisão, sem se preocupar quem vai ser prejudicado. Enfim, eu aqui, particularmente, espero que isso se resolva o mais rápido possível. Por quê? Porque é algo que foi, conforme a nota aqui da CBC Itárus, foi algo que houve a participação da Polícia Federal. Está devidamente legalizado, devidamente apostilado e devidamente autorizado. Então, não havia motivo algum para que se tomasse essa decisão de cancelar os processos que já foram dados na entrada. Ponto. Enfim, Polícia Federal, ó, vamos refletir aí, vamos revogar essa decisão aí, porque não tem o menor sentido tomar uma decisão a essa altura do campeonato. Só quem se prejudica são os logísticos e o consumidor que adquiriu exemplares para poder estar comprando essa arma, tá? É isso aí. Um abraço, vamos aguardar uma solução aí, tanto por parte da Polícia Federal ou por parte da CBC Itárus, para que as coisas voltem ao normal, tá? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.